Fernando de Noronha entra em uma nova fase do protocolo de entrada de moradores e turistas a partir de 1º de outubro Com 100% da população adulta já vacinada com as duas doses, para entrar na ilha, passa a ser exigida a carteira de vacinação digital com as duas doses da vacina Sendo a última com mais de 21 dias de aplicação A carteira digital de vacinação pode ser adquirida através dos portais Conecta e Sua Cidadão do Ministério da Saúde, Conecta Recife ou Passe Verde Para quem só tomou uma dose, é preciso ter a carteira digital e o teste RT-PCR negativo realizado 48 horas antes do embarque Crianças de 0 a 6 anos ficam dispensadas da apresentação de exames para a Covid Já as crianças de 7 a 11 anos devem apresentar o resultado negativo do teste RT-PCR realizado 48 horas antes do embarque O exame de saída realizado em 30% dos passageiros de cada voo exigido pelo atual protocolo não precisará ser mais realizado após a mudança a partir do dia 1 de outubro A partir do 1º de dezembro, só será aceita a carteira de vacinação com as duas doses aplicadas Em setembro, a ilha chegou a zerar os casos de Covid-19 pela quinta vez Atualmente, há apenas três pacientes em quarentena na ilha